A CIDADE NO BRASIL hell p p p p p p d d E aí, doutor, eu te devo... E aí, doutor, eu te devo... E aí, doutor, eu te devo... E aí, doutor... E aí, doutor, eu te devo... 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 E aí, doutor... E aí, doutor, eu te devo... E aí, doutor... E aí, doutor... E aí, doutor... E aí... 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 Não, 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 não! O que é isso? Alguém? Cuidado o motor, tá montando aqui! E aí Não, 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 não! O que é isso? 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 O que é isso?